Música Hoje é a culminância do nosso projeto, durante todo o ano do projeto de leitura. E hoje a gente faz a nossa amostra cultural, onde nós apresentamos todo o trabalho feito desde março até agora. Então a gente está tranquilo quanto a isso. É uma amostra muito rica para nós enquanto professores e eu acredito que para o nosso alunado também. Esse ano o nosso enfoque é sobre personalidades. Então nós temos aí várias personalidades. O Romero Brito, por exemplo, eles adoram fazer os trabalhos do Romero Brito, eles estão fazendo. Esse ano nós tivemos a homenagem a Renato Russo. Então assim, tem sido um trabalho rico e para eles principalmente. Esse trabalho é feito com muito ânimo pelas crianças, elas aguardam esse momento. A gente tem estandes com atividades das crianças e também apresentações musicais. Música